Bom dia, essa reunião de audiência pública foi convocada para discutir a implantação do sistema pré-pagamento de energia elétrica em conformidade com o requerimento 29 de 2015 de minha autoria. Considerações iniciais, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, regulamentou as modalidades de pré-pagamento de energia elétrica. O objetivo da audiência pública é colocar o tema em discussão para manter os consumidores informados e atentos sobre os pontos positivos e negativos do processo. E confesso, ainda que tenha algumas dúvidas, como por que o sistema ainda não está operando, será que é um sistema vantajoso para nós, brasileiros e consumidores a comercialização de energia elétrica por kWh ou crédito em moeda corrente? Que requisitos poderão assegurar que o fornecimento de energia não será interrompido em casos de discussão a respeito de problemas no equipamento, no cartão, no processo de aquisição ou registro de créditos? O consumidor, ao mudar de município, onde o serviço é oferecido por outra operadora e este, por sua vez, ainda possui créditos do município onde residia? Nesse caso, a operadora deverá devolver o valor pago? Haja vista que o kWh não poderão ser transferidos para outro medidor eletrônico por ser de uma outra empresa. A distribuidora fará o reembolso? E mais, como será o procedimento para o possível reparo emergencial no medidor? Enfim, espero que nessa audiência pública, as autoridades aqui presentes, esclareçam as dúvidas sobre o sistema pré-pago e deem uma resposta ao consumidor com a apresentação de soluções efetivas. Eu quero já chamar os convidados para fazer parte da mesa. Convido o senhor Igor Rodrigues Brito, coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom. O senhor Hugo Lamim, assessor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O senhor Luiz Carlos Gomes dos Santos, diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, Tecnologia e Metro. O senhor Daniel Mendonça, diretor da Associação dos Distribuidores de Energia, Abradi. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, eu gostaria apenas de mostrar um vídeo onde eu me baseei para discutir essa audiência pública, um vídeo da Rede Globo de Televisão, que eu acho que pode esclarecer também algumas dúvidas dos senhores parlamentares e levar os questionamentos aos convidados. Por gentileza. Volta agora para cobrar o serviço de energia pré-paga, que a ANEEL prometeu já há um ano e até agora não chegou à casa do consumidor. O sistema deveria funcionar como telefone pré-pago. O cliente compra primeiro a energia que depois vai usar. Agora, Juliana, ficou só no deveria mesmo, né? Porque o projeto não avançou depois do piloto. Vamos cobrar, né, Ana? Essa foi uma ideia que não pegou, viu? A ANEEL autorizou o programa, mas não foi além disso. As distribuidoras também não se esforçaram para que o projeto fosse adiante. E falta ainda a liberação do aparelho pelo Inmetro. O sistema é muito interessante para o consumidor, porque ele pode acompanhar o consumo, se organizar para não gastar tanto. É para evitar surpresa, aumento na conta de energia. Doze comunidades do estado do Amazonas já testaram o novo sistema. São mais de dois milhões de moradores que vivem às margens do Rio, em áreas onde os técnicos das empresas distribuidoras têm dificuldade para chegar todo mês e medir o consumo. Nessa modalidade, parecida com a do celular pré-pago, o consumidor pode pagar antecipadamente pela energia que vai usar. Feito o pagamento, ele recebe um código e digita o número num aparelho. Pronto, a energia é liberada. O projeto foi implantado em caráter experimental. As regras para a energia pré-paga foram divulgadas pela ANEEL, a agência reguladora do setor elétrico, há um ano. Mas por que então o sistema ainda não está disponível em todo o país? Segundo a agência, o Inmetro tem que homologar os aparelhos para serem instalados nas casas dos consumidores que optarem pelo serviço, o que ainda não aconteceu. Encaminhamos ao Inmetro um ofício onde solicitamos a celeridade nos processos daquela instituição para que essa opção, essa modalidade de faturamento possa ser então disponibilizada. Outro problema é que as operadoras não são obrigadas a oferecer o novo sistema e, por enquanto, não parecem interessadas em fazer isso. A distribuidora está aguardando a homologação dos medidores, o estabelecimento dos critérios de cobrança do ICMS para poder disponibilizar em uma determinada área, desde que haja manifestação dos consumidores, interesse dos consumidores em optar por essa forma de pagamento de energia. A principal vantagem desse tipo de pagamento é poder controlar melhor o consumo, já que o aparelho vem com uma tela que avisa com antecedência quando o crédito está para acabar. Assim, quem quer gastar menos pode se organizar mudando hábitos, tomar banhos mais rápidos ou desligar aparelhos. Mas é preciso ficar atento. No sistema convencional, mesmo se deixar de pagar a conta, o consumidor tem pelo menos 15 dias para quitar a dívida. Só depois a operadora pode cortar a luz. No pré-pago, na hora que o crédito acaba, a energia é cortada. Mas nesse caso, o consumidor pode ligar para a operadora e contratar um crédito emergencial. Ele recebe um código e religa a luz na hora. A ANEL diz que essa pode ser uma alternativa interessante para comunidades de baixa renda, para quem viaja muito ou tem casa de veraneio e pode comprar crédito apenas para períodos específicos. Nós vemos, pela experiência de outros países, que consumidores que aderiram ao pré-pagamento conseguem reduzir em aproximadamente 25% o seu consumo. Não porque deixam de utilizar, mas porque passam a utilizar de forma mais consciente. O Inmetro informou que recebeu um ofício da ANEL há poucos dias e que enviará ainda essa semana todas as informações solicitadas pela agência. disse também que o processo de aprovação de modelo pode durar de 8 a 12 meses, mas que trabalha para reduzir esse tempo pela metade para conseguir aí o tal do aparelho. Ana, Chico, uma pena que tenha virado esse embrólio aí, essa novela, né? Pois é, agora fica de olho aí, viu, Juliana? Fica de olho. Porque a gente tem que cobrar isso, se acompanhar, né? Ia facilitar muito a vida nesse período agora, né, de contas chegando com bandeira vermelha, preço nas alturas. As pessoas poderiam economizar mais. Bem, o vídeo é apenas para ilustrar e para colaborar com a audiência pública. Para facilitar a transcrição do debate, solicito aos oradores que ao falarem, declinem previamente seus nomes e não se afastem do microfone para garantir a qualidade da gravação. Comunico que os convidados terão prazo de 10 minutos para fazer em sua exposição prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Eu apenas faria uma breve suspensão, porque, havendo o número regimental, declaro aberta a reunião da Comissão do Consumidor. Eu tenho apenas um requerimento a ser votado e eu já volto para a audiência pública. Por terem sido distribuídas cópias das atas da 41ª e 42ª reuniões, dispenso a leituras. Em discussão, não havendo o que que eles discutiram, apresentar eventuais correções, em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneço como se acham. Aprovado. Requerimento número 1, número 84, de 2015, do Sr. Wellington Prado, que requer a inclusão do Defensor Público Federal, Daniel Macedo, autor da ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, que objetiva garantir o direito da saúde de pacientes com câncer que necessitam da substância fosfoetanolamina sintética, na lista de convidados da audiência pública, que vai discutir a distribuição, regulamentação, nos tratamentos de câncer. Conforme o requerimento número 78, assinado pelos deputados Eros de Biondini, Eliton Prado, Ricardo Izar, Elisiane Gama, Leonardo Quintão, Vinícius Carvalho e Chico Lopes. Passa a palavra ao deputado Eliton Prado. Queria agradecer, prometo que eu vou ser muito breve. Esse requerimento é muito importante, porque o doutor Daniel, eu estive com ele, inclusive, em audiência pública no Senado, entrou com a ação, se ela ter êxito, vai ter validade para todo o território nacional. Então, é muito importante a presença do doutor Daniel Macedo, Defensor Público Federal, nessa audiência. E requerer também fazer uma complementação ao requerimento, para que a reunião seja em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família, para fazer justiça. Inclusive, essa comissão que foi pioneira. Eu queria aqui, de forma muito especial, parabenizar o empenho, o trabalho, o esforço de V. Exª, de forma muito especial, de todos os assessores da comissão, que fizeram todo o trabalho, ligaram para os convidados, inclusive, vendo a passagem e tudo mais. Inclusive, o doutor Gilberto, que é um dos professores da USP, aposentar, quem descobriu a substância, estava pensando que vinha direto para essa comissão. Só que aí, teve aí uma comunicação, falha da Comissão de Seguridade Social e Família, e eles já tiraram a passagem, sendo que quem entrou em contato foi essa comissão. Então, até para fazer justiça a essa comissão, realizar a audiência pública em conjunto. Então, esse é o nosso requerimento, incluir o doutor Daniel no rol dos convidados e fazer a reunião em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família. Que, aliás, a reunião será amanhã também. Amanhã, amanhã. Por isso, a urgência de aprovação do requerimento. Deputado Márcio Marinho. Sr. Presidente, bom dia. E, senhores convidados também aqui, bom dia. Aos amigos parlamentares, Marco e deputado Hélito Prado. Queria parabenizar ao deputado por trazer a essa comissão, essa proposta de nós fazermos nessa comissão uma audiência pública para tratar de um assunto tão importante que será debatido nessa audiência pública. Eu venho hoje aqui e, durante a semana passada, eu pude ter contato com uma senhora cuja mãe está com câncer. E aí, ela colocou para nós justamente a preocupação dela em relação a esse remédio, a esse tratamento. E pedia, deputado, nos ajude, porque os senhores não sabem a dificuldade que é, o sofrimento que é para uma família que tem um dos seus membros com essa doença e não sabe o que fazer. E no momento em que aparece, né, por conta de um estudo, por conta de uma busca, um remédio, um tratamento para tratar da doença, se tem uma dificuldade enorme, pedindo essa ajuda. Então, eu acho que essa audiência pública será importantíssima para nós chamarmos e ouvirmos os atores principais sobre esse assunto, sobre essa questão, para que a gente possa fazer com que essas pessoas que sofrem tanto por conta dessa doença possam ter dias melhores. Queria parabenizar e, desde já, encaminhar o nosso voto de aprovação a esse requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Marinho, Deputado Hélio, queria cumprimentar todos os integrantes já da mesa, cumprimentando Vossa Excelência. É mais um assunto extremamente importante que a Comissão de Defesa do Consumidor não se furta a debater. Eu quero aqui cumprimentar o Deputado Hélio pela sensibilidade que teve, porque esta palavra, presidente Eli, câncer, por si só, já traz sérios transtornos às famílias brasileiras. É difícil a gente não se relacionar com famílias que perderam os seus entes queridos através dessa doença. Em que pese aí os esforços da área da saúde, dos laboratórios, até hoje nós não tivemos de forma efetiva algo que pudesse combater, na sua essência, essa doença terrível que mata milhões e milhões de pessoas todos os anos. E quando se aparece uma luz no fim do túnel, eu não sei qual é o tipo de interesse, deputado Marinho. E aí, presidente, a gente começa, inclusive, a se questionar os porquês de não se permitir o aprofundamento desse avanço, dessa nova técnica, dessa nova tecnologia. Então, eu acho que é um experimento ainda, mas nós, como legisladores, não podemos de maneira alguma cruzar os braços para isso e debater, nos aprofundar a esse assunto. Somos legisladores e podemos encontrar as alternativas para que as famílias brasileiras, para que os pacientes de câncer, para que os pacientes em tratamento de câncer, possam ter acesso a, quem sabe, a redenção desse tratamento. Então, cumprimento esta comissão na figura do seu presidente e a iniciativa do nosso companheiro deputado Hélio Tom Prato, que tem se mostrado aqui altamente sensível com as demandas do povo brasileiro. Muito bem. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente, rapidamente, eu só queria agradecer aqui os deputados da comissão e dizer que realmente é muito importante essa audiência. Eu estou, inclusive, acompanhando, eu tive esse final de semana em Jaú. Eu participei, inclusive, de uma reunião, um congresso que faz anual, com voluntário de combate ao câncer. Passei também em São Carlos, tive a possibilidade de conversar com os professores, inclui uma professora da cidade de Uberaba. Eles vêm distribuindo, inclusive, essa substância, que ainda não é reconhecida como remédio ainda, de forma gratuita há mais de 23 anos. Já receberam propostas, assim, de milhões e milhões, né, para comprar aí a fórmula, né, a pessoa ficar aí com a patente. Eles não aceitaram de maneira nenhuma. Em 95, eles cumpriram todos os requisitos, apresentaram para o Ministério da Saúde, que era a responsável de regulamentar na época. De 95 a 2000, em 2000 mudou a legislação e a Anvisa passou a ser responsável. Hoje, a legislação do jeito que está. A Anvisa, como a gente sabe, a gente fez a reunião, inclusive, aqui, né, com as agências, ela não compareceu, acho que não compareceu um dos motivos, justamente, foi esse, né, acovador de participar desse debate, porque a Anvisa poderia ter tido a iniciativa há muito tempo. A gente sabe que alguns processos caminham de forma muito rápida, outros processos demoram há 10, 15 anos, a gente sabe o poder econômico, o que é que significa o poderinho da indústria farmacêutica. E, rapidamente, só para terminar, o que é que a substância faz? Ela é como se ela sublinhasse, ela desenhasse, ela marcasse as células cancerígenas, ela fortalece o sistema imunológico que combate aí as células cancerígenas. Quer dizer, mostrou, inclusive, eu conversei com pessoas que tomaram a pílula, uma psicóloga, inclusive, que estava na cadeira, né, de roda, não estava aguentando mais fazer quimioterapia, já estava em sistema paliativo, já desenganada pelos médicos. Pouco tempo depois que passou a tomar, né, a pílula, já está andando, largou a cadeira de loja, largou a muleta, né, o tumor já diminuiu de forma significativa e ela, assim, está muito bem, deu um depoimento, assim, emocionado, nunca viu um plenário inteiro, todo em plantos, né, com os depoimentos, né, e vários, né, outros casos. E eu, inclusive, apresentei um projeto de lei, né, nesse sentido, para garantir que o governo federal, através dos laboratórios oficiais, né, faça de maneira urgente a produção, né, e a distribuição gratuita através do Sistema Único de Saúde. Então, é uma audiência realmente muito importante, que vai servir para a gente tirar aí várias dúvidas e que o governo federal, através da Anvisa, né, através dos órgãos técnicos, acelere o processo aí de testes clínicos, que a única coisa que eles querem isso, teste clínico, fazer todos os testes clínicos, né, de forma, assim, muito ágil. Então, eu queria agradecer e parabenizar aqui a sensibilidade de todos os deputados. E parabéns, né, mais uma vez, pela solicitação dessa audiência pública. Obrigado. Bem, em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se acham, aprovado, com alterações, parabéns, deputado Wellington Prado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da comissão para dar continuidade à nossa audiência pública, às 10 horas e 53 minutos. Está encerrada a sessão. E continuando agora a audiência pública, comunico mais uma vez que os convidados terão 10 minutos para fazer a exposição, prorrogáveis a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Iniciando as exposições, passo a palavra, primeiramente, ao senhor Igor Rodrigues Brito, Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados e demais presentes, demais colegas aqui que compartilham a mesa comigo. Mais uma vez, a Defesa do Consumidor agradece, em nome da Secretaria Nacional do Consumidor, pela possibilidade de compartilhar suas opiniões, suas impressões, seus conhecimentos a respeito das questões de energia elétrica, em especial a proposta regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o modelo de pagamento e aquisição de energia pré-paga. Eu tenho uma apresentação que inicio ela com uma... pode passar, por favor, o próximo slide, o primeiro slide. Essa apresentação, ela esclarece os problemas, as reclamações dos consumidores no Brasil, a partir do sistema de informações que os 800 PROCONs do Brasil possuem e administram, são os registros de reclamações e denúncias de consumidores nos órgãos de defesa do consumidor em todo o país e essa... a evolução e a variação dos problemas reclamados pelos consumidores, especificamente das empresas de energia elétrica, uma variação de 2013 a 2015, sendo que 2015 é apenas o primeiro semestre. E eu destaco para os senhores que a reclamação principal que os consumidores fazem, as empresas de energia elétrica, são problemas relacionados a cobranças no serviço de energia. Logo no primeiro, são discussões, a primeira linha, e sempre há três anos, é sempre a grande maioria das reclamações. São isso, são contestações às cobranças, aos valores que são cobrados nas faturas. E logo em seguida, dúvidas e dificuldade de compreensão que as pessoas têm a respeito dos valores que estão sendo cobrados, os consumos que foram registrados. É claro que nesse primeiro índice também de reclamações e contestações, ele não é apenas a... não inclui aí apenas falhas no sistema de leitura e de cobrança dos valores de consumo, mas, obviamente, é a própria dificuldade que as pessoas têm de compreender o consumo que está sendo registrado, acaba fazendo-as crer que estão sendo cobradas indevidamente. Eu quis destacar esses dados, deputado, porque acredito que a perspectiva da Secretaria Nacional do Consumidor, representando todos os órgãos de defesa do consumidor nesse sentido, sobre a respeito do modelo pré-pago de energia, uma perspectiva baseada na sua experiência de administrar conflitos entre consumidores e empresas de energia elétrica. Então, toda análise que nós fazemos a respeito de proposições regulatórias e proposições legislativas nesse sentido, ela se baseia com os dados de reclamações que nós administramos. Ou seja, como conhecemos os conflitos e a natureza dos conflitos entre consumidores e empresas de energia elétrica, nós somos capazes de ter alguma projeção, alguma previsão sobre o que novas iniciativas podem impactar em surgimento de conflitos. Então, nossa contribuição é muito mais numa análise de risco que a regulação pode causar aos consumidores e contribuições no sentido de fazer com que novas propostas, novos modelos entregues aos consumidores sejam capazes de evitar o máximo de conflitos de consumo. É sempre bom destacar que os conflitos de consumo representam quase 50% das ações judiciais em trâmite em todo o sistema judiciário brasileiro, ou seja, das 100 milhões de ações judiciais em trâmite em todas as cortes judiciais no Brasil, quase 50 milhões são ações de consumidores contra fornecedores. Então, a capacidade de todos os poderes conseguirem evitar o surgimento de novos conflitos é extremamente estratégico para a contenção de custos, extremamente estratégico também para a satisfação das pessoas com os serviços que são destinados. Poderia passar para o próximo slide, por favor? Então, no ano de 2012, a Secretaria Nacional do Consumidor elaborou um estudo profundo a respeito do modelo pré-pago e da proposta na época de resolução da agência reguladora a respeito disso. E esse estudo técnico se baseou nas informações apresentadas pela agência na época e especialmente a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre as experiências dos outros países que adotaram esses modelos, ou seja, é óbvio que o que nós buscamos nessas experiências foi a própria sensação e a expectativa que os consumidores tiveram, a experiência dos consumidores a respeito disso. E esse estudo técnico, inclusive, gostaria de informar, presidente, que eu enviei o e-mail da comissão, é um estudo grande, então eu preferi não solicitar a impressão, mas está à disposição dos senhores aqui com a comissão para se quiserem consultar. E esse estudo foi o estudo que nós aproveitamos para fazer a nossa contribuição na consulta pública na época da resolução. E existem alguns pressupostos, ou seja, nós só analisamos isso, só fazemos qualquer contribuição partindo de quatro pressupostos básicos, ou seja, na crença que, primeiro, qualquer regulação sobre o modelo pré-pago e qualquer implantação desse modelo, parte do pressuposto da essencialidade desse serviço. Às vezes a imprensa faz essa comparação da energia pré-paga com a telefonia pré-paga, mas na nossa visão da defesa do consumidor é uma comparação talvez infeliz, porque a noção de essencialidade para o consumidor do serviço é absolutamente diferente. ficar sem sinal de telefonia é uma experiência muito menos impactante para a dignidade do consumidor do que ficar uma hora ou alguns minutos sem energia elétrica na sua casa. E o próprio modelo também de pré-pagamento, de contratação pré-paga desse serviço, também é bastante diferente, porque nós sabemos que no modelo pré-pago de telefonia, a interrupção do serviço pelo esgotamento do crédito não te coloca sem comunicação. O consumidor continua recebendo ligações, o consumidor continua conseguindo fazer ligações a cobrar para o destinatário, então ele não tem a privação da comunicação. No modelo pré-pago, o esgotamento significa a interrupção total, a paralisação do serviço de energia elétrica. E esse impacto gerado é muito maior do que ficar sem os outros serviços. São os dois serviços, obviamente, mais essenciais para o consumidor moderno, para a família moderna, a energia elétrica e a água, e inclusive há diversas discussões a respeito dessa questão dos bloqueios de energia. Então, a gente parte do pressuposto que toda discussão não vai se furtar da lógica dessa essencialidade do serviço. A segunda é que é possível colocar a discussão e até fazer contribuições, se partimos também do pressuposto indiscutível, que qualquer sistema que for colocado à disposição dos consumidores, ele é seguro contra as falhas, no que diz respeito a uma falha do desligamento. Ou seja, consumidores reclamam muito contra as empresas de energia elétrica sobre desligamento de energia, acreditando que foi indevido o desligamento, a interrupção foi indevida, acreditando que o medidor tem alguma falha e outras situações assim. O modelo de pré-pagamento com desligamento automático no esgotamento de crédito, tem que partir do pressuposto que esses equipamentos são absolutamente, extremamente seguros para que eles não ocorram desligamento fora, além das expectativas que o consumidor tem. Um outro pressuposto é a liberdade de escolha também do consumidor. Digo isso porque a experiência internacional indica que em alguns países, alguns países em desenvolvimento na América do Sul, em que foi adotado esse modelo, a liberdade de escolha não é plena dos consumidores. Na América do Sul, os países que adotaram esse sistema, ele foi exclusivamente utilizado por pessoas de baixa renda, por pessoas com baixíssimo esclarecimento, por pessoas com alto índice de inadimplência histórica e em alguns países há até uma decisão compulsória de que determinados grupos de determinadas regiões tenham que utilizar o modelo pré-pago. Então, essa liberdade de escolha, em alguns países ela não foi plena. Até o modelo de oferta das empresas, de publicidade, de apresentação desse modelo, às vezes em alguns países da América do Sul não passou por respeitar uma liberdade de decisão dos consumidores. E, último ponto, qualquer decisão do consumidor a respeito disso, ela só será plenamente livre se ele tiver informações plenas sobre a diferença de modelos, de pré-pago e pós-pago. Então, a mera apresentação disso como uma proposta para o consumidor desacompanhada de informações muito amplas e muito plenas sobre a diferença desses dois modelos, ela vai impedir uma decisão livre e uma decisão consciente dos consumidores a respeito de um modelo pré-pago. Por favor, o próximo slide. Então, nessa nossa nota técnica que nós realizamos, a perspectiva que nós fazemos em nome dos consumidores brasileiros, ela se dá, obviamente, como eu já disse, pela experiência de possíveis conflitos que possam existir. Então, essa perspectiva que nós fazemos nessa análise são de riscos, de surgimento de conflitos que ela pode causar se a regulamentação a respeito disso e essa implantação desse modelo não respeitar certas condições, certos interesses dos consumidores. Então, o primeiro dele é que esse modelo, ele significa uma mudança num conforto e comodidade que hoje todos os consumidores brasileiros têm no consumo de energia, porque significaria então, no modelo pré-pago, um gasto de tempo e deslocamento dessas pessoas até pontos comerciais, até pontos de venda para aquisição desse crédito. Qual que é o risco que isso representa? Um é o fato de, em certas localidades, não se impor a concessionária pontos de venda com determinada distância máxima de um de outro, para que esse deslocamento seja o mínimo possível para o consumidor. Volto a dizer, não é aquisição de qualquer produto, de qualquer serviço, nós estamos falando da aquisição de energia elétrica. Então, qualquer deslocamento muito grande, qualquer tempo muito grande, o consumidor precisa despender para fazer aquisição de energia elétrica, pode ser realmente um risco de conflito para as pessoas e de insatisfação das pessoas quanto a esse modelo. Ao mesmo tempo, se nós pararmos para analisar que em boa parte do mundo as pessoas que adotaram esse modelo pré-pago, escolheram esse modelo pré-pago, são pessoas de baixa renda, nós vamos encontrar também, de acordo com as pesquisas, na Europa e na América do Sul, boa parte dessas famílias que adotaram esse modelo possuem pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas idosas, pessoas com doenças graves e por isso a opção de adotar por esses modelos, porque para ter um controle melhor do consumo, são pessoas então que tem uma certa dificuldade de controlar esse consumo. Então, são pessoas que possuem doenças graves, pessoas idosas e pessoas com uma certa dificuldade de locomoção. Então, não tratar essa situação das vendas e ignorar a necessária imposição de postos de venda com certo distanciamento, certo conforto com o consumidor, pode ser um risco de conflito. Da mesma forma em que consumidores que adotam qualquer modelo de pré-pago, aí vou fazer a comparação com a telefonia, estão acostumados a adquirir créditos por telefone, por cartão de crédito, pela internet, por SMS, ou seja, diversidade nos meios de pagamento também é extremamente importante para que o consumidor tenha acesso rápido à aquisição desse crédito. O risco do desligamento automático é uma mudança, o desligamento automático é uma mudança na cultura de consumo. Hoje o consumidor brasileiro, como a própria reportagem apresentada no início pelo presidente esclarece e registra, hoje o consumidor brasileiro está acostumado com uma espécie de um crédito de energia que ele recebe. Ele passa um mês inteiro consumindo para só ao final desse mês pagar e ainda estando inadimplente, ele ainda tem um certo período ainda de carência para não sofrer qualquer tipo de cobrança em bloqueio. São há um tempo, vários dias que ele fica podendo ainda consumir energia, fora o prazo de notificação. A mudança significa um risco do desligamento automático. Desculpa, senhor, isso tem um determinado X dias de acordo com o humor lá da... Deputado, deputado, eu prefiro depois o representante, eu posso só confirmar, mas o que eu posso para não deixar sem resposta, o que eu sei é que são 90 dias de um consumidor pode ficar sem pagamento inadimplente para só depois é que são tomadas as medidas de suspensão. Deixa eu só aproveitar também, Igor. Só para a gente não fugir muito do nosso tempo, se pudesse um pouco mais conclusivo também, que já se passaram mais de 10 minutos. Ah, desculpa, eu vou, com certeza, eu vou conseguir concluir, deputado. Esse desligamento automático em alguns países significa que muitas famílias passaram a conviver mais com algumas horas sem energia elétrica. É o período que ela tem entre o momento que foi desligar a energia elétrica e o momento que adquiriu novos créditos. Essa é uma mudança de cultura que precisa ser analisada. Fora o próprio risco de más decisões, a falta de cultura do consumidor a respeito disso. Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu vou conseguir concluir, deputado, no tempo previsto. E, volto a dizer, um risco muito grande é que uma boa parcela da população brasileira é considerada como consumidores hipervulneráveis. Os consumidores hipervulneráveis são aqueles que estão em uma situação mais vulnerável do que todos nós que temos certo esclarecimento. São pessoas de baixa renda, de baixa instrução educacional, pessoas com grave doença, pessoas de elevada idade que podem ter dificuldade de conviver com esse sistema. Eu vou preferir passar para o último slide, então, deputado, para eu conseguir concluir a... Por favor, pode pular mais dois slides, por favor? Esse, pode deixar nesse, esse é o último slide. Bom, as condições, então, em resumo, as conclusões da contribuição que nós fazemos é que apresenta certos riscos para o comportamento do consumidor. A ideia de que existem vantagens para o consumidor porque ele vai conseguir controlar melhor o consumo, isso é um tipo de comportamento que pode ser estimulado também no sistema pós-pago. Então, ele apresenta certos riscos que podem ser equacionados se nós visualizarmos que esse modelo, ele, primeiro, apresenta algum benefício econômico real para os consumidores. Ou seja, é óbvio que os consumidores só vão despertar interesse em adquirir esse modelo pré-pago, na nossa visão, se ele visualizar benefícios concretos e reais. E benefício concreto e real em energia elétrica significa um preço menor. Apenas um país, que é a Irlanda, pelo que a gente analisou na nossa pesquisa, teve pessoas de renda maior adotando esse modelo. Porque nesse país, na Irlanda, necessariamente, o modelo pré-pago de energia elétrica faz com que a tarifa seja mais barata. Então, as pessoas vão conviver com esses certos riscos dessa cultura de pagamento pré-pago, desligamento automático no esgotamento, se ele tiver algum benefício real. Volto a dizer, o benefício real para o consumidor brasileiro, a energia elétrica, hoje, é pagar menos por essa energia elétrica. É isso que a gente acredita que vai movimentar os consumidores a adotar, a escolher por esse modelo. A segunda opção é a segurança que o consumidor possa ter, que ele vai conseguir comprar esse crédito, de uma forma rápida, de uma forma confortável, para ele não ficar privado de energia. Uma outra condição importante é uma imposição de transparência nessa relação prévia, entre a concessionária que oferece isso para as famílias, na hora de oferecer o modelo e apresentar todos os riscos e todas as condições que esse modelo pode garantir. E, por último, que também seja analisado a preservação de uma boa-fé, uma existência de boa-fé das concessionárias com esses grupos muito vulneráveis. Que a concessionária, ela tem a experiência de relacionamento com esses grupos e ela pode identificar que determinados grupos terão dificuldades de conseguir conviver com a energia elétrica pré-paga, sem sofrer desligamentos pelo esgotamento de crédito, por uma falta de controle, uma falta de educação a respeito desse tema. Desculpa, deputado, por estender, mas é que a gente acredita que essas contribuições são importantes para que o usuário possa ser melhor interpretado. O modelo de pré-pago, vou resumir, deputado, nessa, preenchido esses requisitos, se seguro, mais barato e harmonioso esse sistema, o consumidor pode manifestar interesse. Na verdade, deputado, a gente prefere não dizer se é a favor ou contra o modelo, mas acreditar em que razão, em que contexto, um consumidor possa se interessar por esse modelo. Muito bem, obrigado, Igor. Nós queríamos ouvir mais, mas realmente para a gente possa cumprir exatamente os 10 minutos, interessante até para os deputados também depois debaterem. Passa a palavra ao senhor Hugo Lamin, assessor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEL. Bom dia a todos, presidente, obrigado pelo convite. Para a ANEL é sempre muito importante participar das discussões e esse tema, particularmente, ele é de interesse de tantos consumidores, das distribuidoras, da própria agência. Então, novamente, obrigado pelo convite. Meu nome é Hugo Lamin, eu sou servidor da Agência Nacional de Energia Elétrica, trabalho na SRD, que é a área de regulação da distribuição. Eu vou comentar com vocês hoje aqui o modelo de pré-pagamento, o que a reglamentação da ANEL traz sobre esse tema. E, na minha apresentação, eu vou tratar tanto dos pontos que o senhor colocou no início da fala, presidente, quanto também do doutor Igor, para poder responder e facilitar esse debate que a gente tem aqui hoje. Bom, primeiro contextualizar um pouquinho sobre o pré-pagamento, para depois entrar em si na reglamentação da ANEL. Essa modalidade, ela começou já no século passado, mas na década de 90 que ganhou mais força. Precursores foram o Reino Unido e a Irlanda do Norte, principalmente, e a África do Sul. E, na América do Sul, temos alguns bons exemplos na Argentina, Colômbia e no Peru. Hoje, são mais de 30 milhões de usuários no mundo que são faturados nessa modalidade, pré-pagamento em energia elétrica. Há programas de pré-pagamento em todos os continentes, e, em alguns casos, países com mais de 80% dos consumidores nessa modalidade. E, daí, é importante destacar que as experiências internacionais, em muitos casos, os países têm condições socioeconômicas muito semelhantes às do Brasil. Além desses países que eu citei, vários outros na África, Moçambique tem um programa de destaque, Índia, China. Então, já é uma realidade no mundo. Bom, e a modalidade em si de pré-pagamento, também, ela já é muito conhecida pelo consumidor. Aqui, no serviço público, eu destaquei a telefonia pública, as antigas fichas, o telefone público, e a própria telefonia móvel. Dados de 2012 e 2013 da Anatel, mostravam que 80% dos consumidores optavam por pré-pagamento na telefonia móvel. Então, é um número expressivo. E o próprio transporte urbano, também, é na modalidade de pré-pagamento. E, se a gente parar para analisar, essa modalidade, ela está bem presente no nosso dia a dia, nas relações de consumo, de uma forma geral. Quando a gente vai numa loja, vai numa farmácia, vai num shopping, vai no supermercado, a gente paga antes para ter o produto. Então, essa modalidade de pré-pagamento, ela é nova no setor elétrico no Brasil. Como eu comentei, em outros países, já é até bem antiga. Bom, aqui, só para ilustrar um pouquinho da tecnologia, falar um pouco dos medidores, depois o doutor Luiz Carlos vai tratar também dessa questão dos equipamentos de medição. Mas, existem alguns modelos diferentes, que pode ser um token, uma chavezinha eletrônica, que o consumidor tem que inserir no medidor para o crédito ser validado. Ou, ao invés do token, um cartão inteligente. Em alguns casos, o consumidor compra lá o crédito, recebe um código, vai lá no medidor e digita. Esse teclado, ele pode estar no próprio medidor ou separado. E também há o que a gente chama de sistema inteligente, que isso pode ser feito remotamente, por meio do sistema da distribuidora. Há exemplos do que é feito na telefonia pré-paga também, que isso é feito de forma remota. Bom, então, como funciona? O consumidor, ele vai até um posto de venda, compra o crédito dele. Isso pode ser feito num supermercado, num posto de gasolina. A estrutura aí ficou a critério da distribuidora, depois eu vou comentar sobre isso. Mas, existem outros meios também, por telefone, pelo computador, pela internet, ou em alguns caixas eletrônicos, tokens espalhados pelas cidades. O exemplo que a gente vê da telefonia celular é que também essa estrutura, ela foi espalhada de forma rápida. E muito abrangente. Daí, o consumidor compra o crédito, vai ter lá um código, um certificado, e depois ele insere, de alguma forma, no medidor, com aqueles modelos que eu comentei anteriormente. A experiência no Brasil, existem alguns pilotos que foram implantados. Ocorreu no Rio de Janeiro, na distribuidora ampla, no norte, no Pará, na Celpa. E eu vou destacar depois essa terceira experiência, que foi no Amazonas, com várias comunidades sibeirinhas, que, inclusive, a própria reportagem mencionou isso. A Eletropaula, em São Paulo, também teve uma experiência, que era do modelo Cash Power. Então, alguns pilotos já ocorreram no Brasil. Aqui, são os exemplos que eu comentei do Amazonas. Só para mostrar, nesse caso, são sistemas isolados, são comunidades simples. E as pessoas, de certa forma, também, que antes tinham dificuldade para ter acesso a esse serviço, foi uma modalidade positiva. A experiência, o resultado foi bom, tem sido bom, isso continua em vigor. Mesmo com as dificuldades que o Dr. Igor comentou, em muitos casos, aquele consumidor, ele é hipossuficiente, ele tem dificuldade de entender, mas esse aqui é um bom exemplo que mostra, no Brasil, o sucesso. Bom, então, quais os benefícios? A defesa da anel é que existem benefícios para os dois lados, para o consumidor e também para a distribuidora. Para o consumidor, o fato dele conhecer de antemão a quantidade que ele comprou, a quantidade que ele tem disponível. Então, isso ele vai conseguir gerenciar melhor o crédito que ele tem e gerenciar, no fim do mês, ao longo dos dias do mês, o orçamento que ele tem para poder gastar com energia elétrica. Novamente, o exemplo da telefonia celular, ele é muito importante para caracterizar isso, e é isso que leva o consumidor até essa opção. A redução da suspensão de fornecimento. Por o consumidor ter esse controle diário, de quanto que ele tem lá disponível no medidor de crédito, de quanto que ele comprou, isso acarreta, no fim, numa redução do fornecimento. A modalidade de pré-pagamento, um dos motivadores é justamente esse. Reduzir essas questões do corte, reduzir as questões de suspensão de fornecimento, e as experiências internacionais mostram que isso, de fato, acontece. E, consequentemente, por não ter uma fatura que ficou em atraso, que deixou de ser paga, elimina o pagamento de juros e dívidas, elimina novamente a cobrança por religação, e, de uma forma geral, essa modalidade traz a inserção social e a melhoria da qualidade de vida para aquele consumidor que optou por ela. As experiências que a gente tem internacionalmente mostram uma aceitação muito grande, uma avaliação muito positiva dos consumidores que são faturados nessa modalidade. E para a distribuidora? Depois o doutor Daniel vai falar aqui pelas distribuidoras, mas os benefícios para a concessionária de distribuição, primeiro, reduz custos operacionais, à medida que não é mais necessário um leiturista se deslocar até a residência do consumidor, fazer aquela leitura, depois emitir uma fatura, entregar a fatura. Então, isso, por si só, já traz ganhos para a distribuidora. Novamente, como eu disse, um dos motivadores para aplicar a modalidade pré-pagamento é a diminuição de suspensão e de religamento do fornecimento. Então, isso também para a distribuidora é um benefício. Redução dos níveis de inadimplência e de perdas comerciais, do furto. A África do Sul é um exemplo bem interessante que mostrou resultados muito positivos nesses casos. Colômbia também, aqui mais perto da gente. Redução das reclamações por faturamento e suspensão em devidos. Antecipação da receita, à medida que aquela energia foi pré-paga pelo consumidor. A distribuidora tem uma antecipação. E a satisfação do cliente que foi faturado por aquela modalidade. Bom, a nossa resolução é de 2014, de 1º de abril de 2014. A ANEL, tradicionalmente, faz uma discussão muito grande antes de editar um regulamento. Nesse caso específico aqui, foram várias reuniões com o Conselho de Consumidores, órgãos de defesa dos consumidores, com o Senacom. Fizemos um seminário internacional. Trouxemos pessoas de outros países aqui da América do Sul, da Europa também, para mostrar esses benefícios, mostrar como é que foi a implantação. E a audiência pública que a ANEL fez, foi uma audiência pública com reuniões presenciais em 10 capitais do Brasil. Então, foram 10 discussões localizadas em todas as regiões do Brasil. Então, foi amplamente discutido e amplamente transparente, como é de praxe lá na ANEL. Bom, então, qual a abrangência dessa resolução? É exclusivo para unidades consumidoras do Grupo B, baixa atenção. Então, são os consumidores residenciais, comerciais e industriais de pequeno porte. Aqui já tem um ponto importante. É uma faculdade da distribuidora. Então, a resolução, a forma como ela está estabelecida hoje, ela não obriga a distribuidora a oferecer essa modalidade. E depois eu vou comentar também, o consumidor não é obrigado a aderir. E isso pode ser feito por município. Uma vez que a distribuidora, então, decidiu implantar, ela faz essa implantação por município. Então, se ela decidiu implantar em um determinado bairro de uma cidade, isso tem que valer para toda aquela cidade. Ou por localidade, no caso de comunidades isoladas, aquele exemplo do Amazonas que eu comentei. Hoje, a regulamentação traz. Então, a distribuidora decide. Se ela decide, tem que ser aplicado no todo município. E depois de três anos que ela começou a oferecer essa modalidade, ela tem que mandar um plano para a ANEL. E esse plano tem que conter qual é a previsão de expansão expansão que a distribuidora tem para as outras cidades da concessão. Como eu tinha dito, a adesão do consumidor é opcional e gratuita. Então, esse é um ponto importante do ponto de vista do consumidor. Ele não é obrigado a ser faturado nessa modalidade. A resolução traz isso de forma clara. Ele, então, decide, a partir do momento que a distribuidora ofereceu essa possibilidade, ele decide se ele quer ou não ser faturado no pré-pagamento. E os prazos para atendimento? A partir do momento que o consumidor pediu, a distribuidora tem 30 dias, se esse consumidor já existir, já for atendido. Mas, se for o caso de novas solicitações, tem alguns prazos diferentes, a depender se é urbano, se é rural. Isso tem na reglamentação inicial da ANEL também. Quando o consumidor faz essa opção e decide, ele já ganha, então, de antemão, crédito inicial de 20 kWh. Mas esse crédito, ele deve ser pago depois pelo consumidor, quando for a primeira compra. Aí, é uma facilidade para ele, já que ele aderiu, então, ele tem alguns dias aí para consumir esses 20 kWh, para depois ir lá e fazer a primeira compra. E se o consumidor não gostar, se arrepender, quiser voltar para o faturamento convencional? Ele pode fazer isso? Pode. A resolução também já traz essa faculdade para ele. Ele só vai ter um prazo de 30 dias, que é justamente também o prazo para a distribuidora acertar o faturamento, ajustar o sistema comercial dela. E se ele tiver créditos remanescentes? O presidente comentou isso no início da audiência. Esse crédito, ele tem que ser devolvido para o consumidor, ele vai na fatura, se ele optou para voltar pelo faturamento convencional. E se ele, consumidor, encerrar o contrato, mudar de endereço, aquela unidade, aquela casa, que ele comece a fechar? Novamente, ele tem direito a ter aquele crédito para ele. Para a casa nova que ele se mudou, ou se for um caso de um encerramento, ele pode ter esse crédito devolvido pela distribuidora em dinheiro. E essa é até uma opção do consumidor para qual a forma que ele quer de ter o crédito devolvido. A resolução, ela também traz que tem que ter uma compra mínima de 5 kWh. É mínimo, é claro. Isso até para facilitar o consumidor, foi fixado esse valor. Então, o consumidor pode comprar mais. Isso é para permitir que ele possa comprar com 3, 4 reais, conseguir lá fazer uma compra de crédito e fazer isso ao longo da semana. Aqui, uma outra característica importante, se a gente comparar lá com a telefonia móvel. No regulamento de energia elétrica, os créditos não têm validade. Diferente lá daquela discussão toda que a gente já vivenciou na telefonia móvel. Então, aqui não tem validade e o consumidor pode carregar a qualquer tempo. Aqui é uma característica específica que a norma traz, que a distribuidora pode compensar débitos vencidos ou outras dívidas, compensando no máximo 10% do valor da compra. A tarifa deve se limitar aos valores homologados pela ANEL. Ou seja, novamente, diferente da telefonia celular, na energia elétrica, quando a distribuidora oferecer o serviço, ela não pode cobrar uma tarifa mais cara pelo pré-pagamento. Pelo contrário, ela tem a opção de cobrar menor ou igual. É limitada ao mesmo valor. Então, aqui a resolução também é expressa em obrigar a distribuidora a cobrar um valor no mínimo igual ao que está homologado. Não pode cobrar mais. E, como eu disse, ela pode cobrar menos se ela quiser. Então, ela pode oferecer esses descontos justamente para incentivar o consumidor a aderir. Novamente, nas experiências que a gente tem fora do Brasil, esses descontos foram feitos pelas empresas. Em alguns casos, o próprio consumidor já tem direito a uma quantidade mensal de kWh. Então, são formas de estimular isso. A resolução deixou para, novamente, a faculdade da distribuidora, mas são formas de incentivar que o consumidor faça adesão para essa modalidade. À medida que tanto a distribuidora quanto os consumidores serão benefícios. E aqui, uma outra característica importante, interessante, do ponto de vista para o consumidor, que, nesse caso do pré-pagamento, não se aplica àquela cobrança mínima, que é o que a gente chama lá na ANEL, o termo técnico de custo de disponibilidade. Então, nesse caso aqui, também não tem cobrança do custo mínimo. Então, deputado, se a gente olhar essas informações, elas têm uma série de características de proteção do consumidor mesmo, até respondendo grande parte dos pontos que o doutor Igor comentou. Bom, a resolução, ela traz também o que deve ser oferecido de informação para o consumidor no momento que ele compra o crédito, tem uma relação grande aqui. Eu vou só destacar um, que alguns, a quantidade de créditos, as informações mais importantes, mas também tem uma série de outras informações. A questão da medição, eu mostrei lá nos meus slides iniciais, alguns modelos de medidor. Isso é facultado para a distribuidora, ela que vai ter essa decisão de qual modelo aplicar. Tem que ser homologado, aprovado pelo Inmetro. O doutor Luiz Carlos vai comentar sobre isso depois. E, no mínimo, deve ter a visualização dos créditos remanescentes. Então, o consumidor, a qualquer hora, a qualquer dia, ele pode chegar no medidor e ver quanto que ele tem de crédito remanescente. E mais do que isso, quando os créditos estiverem acabando, o medidor, ele tem que ter um sinal sonoro e visual para informar ao consumidor que a proximidade de esgotamento dos créditos está chegando. Então, o medidor é instalado no interior do imóvel e tem que ter um dispositivo também específico lá que facilite essa visualização para o consumidor. Isso tem que ficar bem claro para ele. Afinal, esse é um dos pressupostos da modalidade. Dá ao consumidor o acompanhamento melhor, o gerenciamento melhor da quantidade, de quanto ele gasta. E a distribuidora pode também implementar formas adicionais. Apesar da resolução não obrigar, a distribuidora pode cadastrar o celular dele, mandar um SMS, coisas desse tipo. Isso é uma faculdade para o consumidor. Apenas um pouquinho, seu Hugo, se puder também já chegar na conclusão. Ok. Obrigado. Então, aqui voltando, para uma questão essencial da suspensão de fornecimento. Então, respondendo a pergunta do deputado, hoje no faturamento convencional, o consumidor ficou inadimplente em uma fatura, a distribuidora já pode começar a providenciar a rotina de corte. Mas, para isso, ela tem que, então, mandar um aviso por escrito para o consumidor e, depois, esse aviso, o consumidor tem 15 dias ainda para tentar corrigir para, daí, sim, fazer o corte. No caso do pré-pagamento, isso seria avisado lá pelo medidor, como eu comentei. Mas, se o consumidor não tiver dinheiro naquele momento, ele pode solicitar à distribuidora um crédito de emergência, que é um valor mínimo de 20 kWh, que dá aí por volta de três dias ainda para ele poder continuar com o fornecimento. Mas, esse crédito de emergência que foi dado pela distribuidora, ele tem que ser pago depois na primeira compra. E ele não pode acumular créditos ainda não quitados. Então, a questão do corte, de fato, ela é muito importante, ela é muito delicada. Não é interesse nem do consumidor, nem da própria distribuidora fazer o corte, porque ela está fazendo o corte daquele consumidor que é inadimplente e, se a inadimplente, é ruim para ela. A questão metrológica. Já tem um regulamento, mas ainda não tem medidor aprovado. E, acho que esse que é o grande ponto que a gente tem que discutir aqui. Não tem medidor aprovado, porque as distribuidoras ainda não tiveram aquela intenção, aquela iniciativa de oferecer essa modalidade. Então, não foram levados os medidores ao Inmetro para fazer isso. Outro problema que tem que ser resolvido, na reportagem também isso foi dito, a questão de tributação. O ICMS Imposto Estadual, ele varia por causa do Estado. Em alguns casos, as alíquotas são progressivas, que variam a depender do consumo. Então, isso é muito difícil para implantar o sistema e, principalmente, para o consumidor entender. Ah, por que uma hora eu comprei um crédito, uma quantidade de reais, ganhei menos crédito, mais, por causa do ICMS. E o mesmo vale para a contribuição de iluminação pública, que é de competência municipal, é o município que define. Então, tem esse problema também para ser resolvido. E o que a gente tem aí para os próximos passos e por que essa audiência pública aqui é importante? Para, então, avaliar por que tem esse desinteresse das distribuidoras. A ANEL tem um dever de casa para fazer, então. Rediscutir com as empresas, rediscutir com os consumidores. Para, justamente, já que eu comentei de tantos benefícios aqui para os dois lados, de fato, viabilizar. Então, isso tem que ser feito. Acompanhar e auxiliar essas questões nos demais órgãos. Verificar esses eventuais problemas que a regulamentação trouxe. E acompanhar os casos de programas já implantados. Um ponto que eu não comentei aqui, mas que foi mencionado, é a característica, o problema se o medidor tiver alguma falha. Hoje, a tecnologia está bem avançada. Isso é mínimo. O doutor Luiz Carlos pode comentar. Mas a própria resolução também traz uma obrigação. Se for um problema na área urbana, em um município na área urbana, a distribuidora tem seis horas para corrigir, ou ir lá, instalar, justamente para evitar que o consumidor fique sem energia. Bom, era essa a minha fala. Eu continuo à disposição para responder as perguntas e debater. Novamente, muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Sr. Hugo Lamim. Já passo a palavra ao Luiz Carlos Gomes, Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Bom dia a todos. Eu vou ser breve na minha fala, porque vai ser muito simples responder a essa questão da reportagem, inclusive. Bom, o IMET tem uma área de atuação bastante abrangente, né? E o assunto aqui específico, não vou falar sobre as áreas do IMET, são várias, né? O assunto aqui, o pré-pagamento, está se enquadra dentro do que a gente chama de metrologia legal. O que é metrologia legal? É um instrumento de medição utilizado em áreas em que tem trocas comerciais, em que é utilizado na área de saúde, segurança e meio ambiente. Ele está sujeito ao controle metrológico legal, isso é em todo o mundo. Em todo o mundo tem um instituto que cuida disso. Quer dizer, o Estado vai controlar esse instrumento de medição quando ele... Quer dizer, o Estado pode controlar esse instrumento de medição quando ele é objeto de questões comerciais, de trocas comerciais, casos de balança, taxímetro, etc. E na área de saúde, segurança, meio ambiente, tipicamente medidor de velocidade, bafômetro e outros mais. Bom, nesse caso aqui, o medidor de energia elétrica, ele é usado para cobrança de uma troca comercial, alguém está vendendo alguma coisa, através de uma medição. Aí, então, está no campo da metrologia legal e aí o IMET atua. Como é que o IMET atua? Primeiro, estabelecendo a regra, né? Quer dizer, na verdade, a ANEL regula o sistema elétrico, a gente, na verdade, atua de forma reativa nesse caso, na maioria dos casos, né? Quando tem uma agência que regula o setor. A partir do momento que a ANEL definiu na resolução dela que poderia ser cobrada energia com esse tipo de medidor e definiu essas questões todas que o Hugo acabou de mostrar aí, como é que o medidor tem que se comportar, a partir daí o IMET estabelece um regulamento que vai estabelecer requisitos técnicos que esse instrumento tem que cumprir. E aí, a nossa preocupação com relação à questão da falha, a questão da robustez desse instrumento. Quer dizer, o instrumento, ele tem que medir corretamente, ele tem que ser robusto o suficiente para não trazer problema para o consumidor depois, na hora do uso. Então, a preocupação do IMETRO aí é na qualidade desse instrumento que vai ser usado para cobrar alguma coisa. Então, é essa a preocupação nossa. Como é que a gente, então, a gente faz um, estabelece um regulamento. A forma de estabelecer o regulamento até tem uma certa semelhança com a ANEL, tem alguma diferenciação, mas, basicamente, é uma forma participativa, transparente. A gente também discute com todas as partes interessadas os requisitos que vão ter nesse regulamento, coloca em consulta pública, tem todo um processo para a gente estabelecer. Vocês viram ali que a resolução da ANEL saiu em 1º de abril de 2014, e esse processo do IMETRO foi feito no período após isso aí, porque a gente precisa que a resolução da ANEL esteja publicada, como eu disse, o nosso trabalho é reativo, para que a gente possa fazer o nosso regulamento. Então, após a ANEL publicar a resolução dela em abril, nós iniciamos o nosso processo de regulamentação, que ficou pronto no final do ano de 2014. 12 de dezembro de 2014, nós publicamos a nossa portaria com o regulamento que trata desse instrumento. Portaria 545, de 12 de dezembro de 2014. A partir desse regulamento, onde estão estabelecidos esses requisitos, esses testes que os instrumentos vão ser submetidos em seguida, a gente, novamente, passa para uma questão reativa. Ou seja, os fabricantes desse instrumento têm que submeter esse instrumento para aprovação do IMETRO. O IMETRO só pode aprovar o instrumento se o fabricante submeter a aprovação. E, desde publicada a portaria, já tem quase um ano, nenhum fabricante submeteu nenhum instrumento para aprovação do IMETRO. Portanto, é impossível o IMETRO aprovar um instrumento que não foi submetido à análise do IMETRO. Frisando que essa aprovação não é uma aprovação cartorial, é uma aprovação onde estão realizados uma série de testes, uma série de ensaios que são para avaliar a qualidade do instrumento. E, por isso, leva um certo tempo. Mas, de qualquer maneira, nesse caso especificamente, seria impossível, e na reportagem da TV Globo, a gente foi procurado por ele, nós esclarecemos isso, e na reportagem acaba não saindo essa informação de que nenhum fabricante submeteu instrumento para aprovação. Portanto, seria impossível o IMETRO ter aprovado um instrumento que não foi submetido à aprovação pelo IMETRO. Eu acho que é isso, quer dizer, aí dá uma contextualização da nossa atuação e estou à disposição para responder as perguntas que forem necessárias. Obrigado, Luiz Carlos. Então, por fim, passo a palavra ao senhor Daniel. Eu acho que é isso, quer dizer, aí dá uma contextualização da nossa atuação e estou à disposição para responder as perguntas que forem necessárias. Obrigado, Luiz Carlos. Então, por fim, passo a palavra ao senhor Daniel Mendonça, diretor da Associação dos Distribuidores de Energia. Abradir. Bom, bom dia, presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar os companheiros aqui da mesa e os demais parlamentares presentes. Presidente, o nosso presidente, doutor Nelson, infelizmente não pôde estar presente. Ele participou, inclusive, aí da reportagem que foi passada no início aqui da audiência, mas ele está fora do país e me pediu que viesse aqui trazer o recado em nome das distribuidoras associadas da Abrad. Bom, como já foi citado aqui pelos meus antecessores, a ANEL publicou essa resolução 610 de 2014 e a nossa área técnica, a área regulatória das distribuidoras, obviamente, identificou alguns pontos que eu vou citar aqui, que foram pontos que merecem ainda alguma atenção e discussão do ponto de vista das empresas para que a gente possa, de fato, avançar na questão aí do pré-pagamento. Bom, a primeira sugestão que foi apresentada pelas distribuidoras foi para que a oferta pudesse ser realizada por bairros ou localidades, como foi já citado aqui, até que o processo pudesse se consolidar. Ou seja, a ideia era fazer projetos pilotos, avaliar se esses processos foram bem sucedidos em determinados bairros ou localidades e, a partir daí, fazer essa extensão ao município e, posteriormente, a toda a região de concessão das empresas. O texto aprovado, no entanto, diz que a oferta deve ser feita por município. O texto originalmente aprovado, não é isso, Hugo? Então, esse foi um primeiro ponto aí que a gente gostaria de chamar a atenção. Um outro ponto que também foi colocado aqui na apresentação do Dr. Hugo e que a gente levantou foi que o quantitativo mínimo da compra de energia estabelecido foi de 5 kWh. O que representa um valor muito reduzido, podendo atingir apenas R$ 1,25 para uma tarifa de 0,25 kWh, o que, regulatoriamente, encareceria a transação de venda de créditos. Então, talvez tivesse que avaliar só esse quantitativo mínimo para a compra do crédito pré-pago. Também, como já foi citado, a questão da indefinição da aplicação das alíquotas de CMS, que dependem da faixa de consumo mensal. Esse é um ponto que precisa ser endereçado e termos uma solução para que a gente possa avançar com a questão do pré-pagamento. A questão da homologação por parte do IMETRO dos medidores, que já foi citado aqui também pelo Dr. Luiz Carlos. E, por fim, a questão de que, após três anos de início da nova modalidade de pré-pagamento, a distribuidora deve apresentar para a ANEL um modelo de extensão desse produto para toda a área de constenção. Ou seja, não existe a possibilidade, depois da distribuidora, desistir desse modelo de faturamento. Ela teria que, uma vez iniciado, continuar com esse produto para toda a sua região de concessão. Acho que é importante frisar aqui, alguns argumentos já foram colocados também, de que, para as distribuidoras, obviamente, que têm um conhecimento, ninguém melhor conhece a sua região de concessão do que a distribuidora relacionada ao consumo de energia elétrica. Então, essa questão aí da gente fazer projetos pilotos em bairros ou localidades, permite você, obviamente, destinar a questão ou um produto diferenciado, que seria o pré-pagamento, para tentar trazer, por exemplo, consumidores que estão numa situação de inadimplência, trazê-los para a formalidade. Trazendo aí, também, na linha do que o Dr. Igor comentou, uma consciência no consumo de energia para a parte dessa população. E, a partir daí, no segundo momento, ele talvez até podendo migrar para a questão do consumo pós-pago. Então, acho que, em linhas gerais, eram essas cinco considerações que eu trouxe aqui, anotadas aí pelo nosso pessoal da área regulatória, e eu também, da mesma forma, me coloco à disposição aí de todos para o debate. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bem, eu já passo a palavra aos parlamentares. Primeiro inscrito, deputado Chico Lopes. Parabenizar a iniciativa do nosso presidente, autor do requerimento, parabenizar os convidados aqui presentes, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe para nós da casa, não para os convidados. Por exemplo, nós somos, essencialmente, uma comissão de defesa do consumidor. E, na mesa, não tem um representante do consumidor de alta escala, média escala, ou esse tal do pré-pago, essa novidade aí na relação consumirista. Por exemplo, acho que a gente poderia ter se lembrado antes, mas agora, depois da coisa, mas, para a gente, na próxima, o seguinte, Federação da Indústria. O que é que pensa a Federação da Indústria desse pré-pago? O que é que pensa o comércio, que são os maiores consumidores de energia elétrica? Outra, os conselhos das distribuidoras de energia elétrica têm sempre um representante do consumidor. Ninguém sabe como é essa eleição, como é que chega lá. E lá no Ceará, eu tinha muito problema com o cidadão lá, porque todo aumento da coerça, ele está de lado, a favor. E eu contra, né? Porque nós não somos contra, você conta, mas a obrigação de quem defende o consumidor é questionar como é que foi feita essa planilha, como é essa distribuição. Então, sinto uma dificuldade nessa questão. Se fala aí num plano piloto, num bairro ou qualquer coisa. Essa acumulação de energia, eu acho que existe até um pedantismo na coisa. Por que, por exemplo, a energia, eu tenho uma ligação direta com a distribuidora, deve ter um acumulador sempre nas vias públicas, e o próprio mercado é regulado para as grandes empresas pelo mercado aberto. Mas nós, os consumidores mortais, não temos mercado aberto. Outra dificuldade é que eles compram e colocam na planilha nem sempre o preço que eles compraram na energia, porque hoje nós temos, inclusive, a eólica, temos a óleo, etc. não estamos mais só presos à energia gerada de lenha, carvão, etc. Nós avançamos muito na tecnologia. Tem outra coisa positiva na energia, é nós não sabemos que estamos usando a energia de Tucuruí ou das Furnas, por causa da integração, que foi um dos bons avanços nesses últimos tempos, a questão da energia elétrica, bom para a indústria, bom para todos nós. Então, eu tenho essa dificuldade para medir esse novo serviço que está sendo entregue, porque nós não estamos aqui com os empresários, nós não estamos aqui com o consumo do dia a dia, para avaliar. E me parece que nós corremos muito na linha da técnica, e não na linha do consumo e o seu retorno social. Mas isso não diminui o valor, porque essa preocupação surgiu agora por conta dessa audiência. Se ela não tivesse acontecido, talvez a gente não tivesse se lembrado disso. Mas eu acho que o assunto é importante, é uma coisa nova, e a coisa nova sempre tem os prós e os contras, os contras, às vezes, por ser conservador, ou porque é uma inovação, porque o sucesso do pré-pago de telefone é uma desgraça. Se nós estamos apresentando o Rolme, que vai resolver um pouco, mas os lobistas nessa casa e no Senado, ele existe, e com muita firmeza e determinação. Nós estamos com o nosso provisente, nosso autorejo, já na mesa do René, para assinar, para ir para a Dilma, vetar ou não. Eu acredito que eu vou rezar para o meu São Francisco, e vou no meu pai de São Jorge, para que ela esteja, não faça uma desgraça dessa. Entendendo? Então, eu queria chamar a atenção só desse detalhe, inclusive para mim mesmo, não é aqui, é para a gente chamar, porque nós estamos só de um lado, e Partido Azul e Partido Encarnado, tem sempre a Diana que faz o equilíbrio entre o Encarnado e o Partido Azul. Mas, parabéns ali, de grande valia o que você está colocando, até para a gente chamar a atenção da gente mesmo em determinadas coisas. Eu que agradeço, deputado Chico Lopes, mas eu acredito até que o próprio Igor Brito podia passar um pouco em relação ao consumidor, já que a Secretaria Nacional do Consumidor, o sentimento que você pode avaliar através disso que o Chico está propondo. Qual o sentimento do consumidor, das empresas? Se você tiver algum dado, eu acho que poderia até responder, deputado Chico. Como nós fizemos, deputado, então, só ressaltando um estudo em 2012 sobre a perspectiva do consumidor que foi realizado para a contribuição que a gente viu para a NEO. E aí, só ratificando, ele está à disposição da comissão já para que o senhor quiser fazer uma leitura mais detalhada. A Senacom, ela fez um estudo todo pautado, o clima do seu estudo é de uma certa preocupação, porque a relação entre o consumidor de energia elétrica e a concessionária hoje no Brasil, falo isso a partir dos registros das reclamações, da gestão desses conflitos que os órgãos de defesa do consumidor no Brasil fazem, ela tem uma relação muito direta com a dificuldade que o consumidor tem de fazer a administração desse seu consumo. Seja porque a própria complexidade da tarifação e a complexidade das próprias faturas que demonstram esse consumo e certa desconfiança é verdade com a qualidade dos medidores, com a qualidade das leituras que são realizadas. Então, o grande número de reclamações de consumidores no Brasil é relacionado a isso. E há uma certa insegurança, então, deputado, dos órgãos de defesa do consumidor no que diz respeito a despertar o interesse dos consumidores em adotar esse modelo. Como eu disse, esse modelo apresenta um certo risco cultural para os consumidores que estão acostumados a fazer o seu consumo de energia, depois fazer a leitura desse seu consumo, ter a possibilidade de contestar essa leitura e ainda ter uma margem de tempo até para administrar. O que, obviamente, gera uma certa, pode gerar uma certa inadimplência, mas é uma inadimplência que as concessionárias já administram a partir desse modelo. Então, veja, como eu disse no começo, a comparação do sistema pré-pago de energia elétrica com o de telefonia não parece para nós a defesa do consumidor ser mais adequada, porque, volto a dizer, a essencialidade do serviço, o valor que o consumidor brasileiro e que a sociedade dá e que os órgãos de defesa do consumidor dão ao serviço de energia elétrica é um valor de um consumo muito maior do que o valor que se dá com respeito à telefonia. eu quero dizer, privar uma pessoa do serviço de comunicação é muito menos traumático para o consumidor do que privá-lo por alguns minutos de energia elétrica. E é óbvio que essa privação que eu estou falando é pelo esgotamento do crédito e é óbvio que isso tem a ver com o comportamento do consumidor, de ter depositado um crédito menor do que o consumo que ele fez. só que essa mudança desse modelo essa adoção desse modelo para o consumidor ela tem que vir acompanhada com uma certa segurança dele da expectativa que ele pode ter no sentido de que a qualquer momento ele vai conseguir comprar crédito e a qualquer momento ele vai poder ter a facilidade de adquirir esse crédito e confiar realmente que o crédito depositado nele no sistema no medidor vai corresponder ao consumo que ele espera que ele tem. E por fim volto a dizer que talvez o que eu imagino que o deputado possa aproveitando essa manifestação que vossa excelência fez no que diz respeito de ouvir o consumidor é interessante mesmo talvez ouvir os consumidores que foram submetidos a esse tipo de experiência. Nós não temos assim os órgãos que o consumidor não tem como mensurar a satisfação dos brasileiros que foram submetidos a esse tipo de experiência. Me parece também que esses brasileiros que foram submetidos a essa experiência são na mesma forma que foi iniciado lá na África do Sul e na África do Sul parece que há uma satisfação grande dessas pessoas que adotaram esse modelo pré-pago. Mas são pessoas... Oi? Satisfação. Satisfação. Mas por que, deputado? Eles não tinham energia elétrica antes. Foi o modelo que chegou até eles. Então foram regiões que não tinham acesso a energia elétrica e não tinham porque eram regiões tão carentes daquele país que a fatura não chegava. A energia elétrica concessionária tinha dificuldade de fazer a leitura. Então o modelo pré-pago foi a chegada da energia para eles. Eu não sei, eu não tenho certeza se essas pessoas que foram submetidas a esse teste norte do país também se enquadram. Ou seja, são pessoas que também então devem estar satisfeitas porque foi... significou o acesso ao consumo de energia para elas. É claro que eu imagino que um impacto positivo que esse modelo possa ter é realmente uma maior consciência das pessoas na economia do seu consumo de energia. Porque a partir do momento que ela está acostumada já, ela passa depois de um certo período experimentando esse teste, ela está acostumada a saber que aquele crédito que ela depositou vai representar tantos dias de consumo, tantas vezes que ela ligou o chuveiro, tantas luzes que ela acendeu, tantas vezes que ela ligou o ventilador, ela obviamente em um certo ponto vai ter esse costume. Isso se essas pessoas confiarem nesses medidores, confiarem nesses modelos. Mas eu acredito que para que desperte o interesse no consumidor desse modelo tem que ter uma série de requisitos oferecidos pelas concessionárias, garantido então pelo órgão regulador de forma que ele possa confiar de que ele vai ter energia elétrica, que ele não vai ser surpreendido com o desligamento de energia elétrica, às vezes até pela falta de costume dele, mas que ele rapidamente vai conseguir depositar novos créditos e, volta a dizer, se isso reverter num benefício econômico para ele, é óbvio que isso pode manifestar esse interesse. Então, são essas condições, esses pressupostos que a gente faz essa análise. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Hugo. Bom, eu tinha comentado na minha fala sobre a transparência e a participação que a ANEL impõe nesse processo. Foram feitas dez audiências públicas, mas, de fato, realmente é muito difícil em alguns casos envolver o consumidor nesse debate, nessa discussão toda. Mas a ANEL faz um esforço diariamente para que isso seja alcançado, esse envolvimento do consumidor seja alcançado. Eu não coloquei na minha apresentação por causa da questão de tempo, mas eu tenho algumas informações interessantes da aprovação, da satisfação dos consumidores em outros países que não seja a África do Sul, como o Igor comentou. Então, eu tenho aqui entrevistas que foram feitas com consumidores submetidos ao pré-pagamento em energia elétrica. Na Colômbia, na Argentina, no Peru e na Inglaterra. E, em todos os casos, a aprovação, a satisfação foi muito alta. Na Colômbia, por exemplo, desculpe, 91% dos consumidores estavam completamente satisfeitos ou satisfeitos, só para exemplificar um caso. Mas, de fato, eu até anotei aqui entre o dever de casa, que eu chamei para a ANEL fazer, a entrevista com esses consumidores que no Brasil foram submetidos ao pré-pagamento. Então, a gente pode aprofundar nisso também para ter isso mais claro aqui no Brasil. como eu comentei, a experiência intencional é muito positiva, mas isso pode, de fato, ser aprofundado e melhorado. Não, não, por favor. Nesse primeiro momento, só os poetas são contra a energia elétrica, ele perde a via da lua servir para a amada dele. Mas, mesmo o poeta depois descobriu que a lua é muito legal, mas a energia, dentro de casa, a gente faz poesia também. Mas, essa satisfação que eu estou colocando, ela poderá se dividir por etapa. Nesse momento, quem é que não é a favor? Mas, eu quero saber o relacionamento das empresas com os pré-pagos, etc. Porque o problema do celular não é o serviço, é como eles prestam o serviço e o preço. E, às vezes, a gente mistura tudo, não, mas, no pré-pago, você compra no home, por exemplo, o telefone para o outro estado, quando o cara com dois minutos ele perde o crédito dele, porque, às vezes, é isso que tem acontecido. É esse o problema que eu acho que a agência reguladora, daqui uns três meses, um ano, fazer um tipo de pesquisa para saber o que é novidade, sempre a gente vai com tudo. Depois, porque nós já temos usar a energia há muito tempo de uma forma. E, de uma hora para a outra, não aparece o novo serviço que eu vou usar, etc. É nesse sentido, no sentido de avaliar a satisfação pela agência reguladora, porque o Igor deu uma demonstração aí que já faz isso. Mas, é um serviço novo e é para todos nós. Eu, particularmente, acho que foi positivo. Quanto mais coisa no mercado, que eu tenho a condição de comprar, melhor ainda. Mas, eu sei como é que funciona o mercado de energia. Quem tem muito dinheiro vai para o mercado e resolve o seu problema. mas a mulher lá da favela e não sei de onde, não sei das quantas, não é assim tão fácil. Bem, passa a palavra o deputado Márcio Marinho. Senhor presidente, deputado Eli, senhores expositores, eu quero inicialmente parabenizar o deputado Eli por trazer essa discussão a essa comissão de defesa do consumidor e com as pessoas que podem nos esclarecer e tirar as nossas dúvidas. A gente sabe que a ideia e a proposta é muito bacana até porque você fazer com que as pessoas tenham o controle do seu gasto, isso é positivo, isso é muito importante até porque do sistema convencional às vezes as pessoas elas acabam não tendo esse cuidado e elas acabam às vezes posteriormente quando chega a conta de energia até dizer que aquele consumo veio exacerbado e ela não consumiu dessa forma, né? E acaba até procurando os meios que é um direito dela à justiça para poder rever se gastou ou não aquele valor sendo cobrado a ela. Mas a gente sabe que uma das coisas importantes é a questão da informação ao consumidor. Como já foi falado aqui por algum dos expositores que o consumidor aí foi suficiente e às vezes até por falta de ter acesso à própria educação que hoje nós estamos vivendo agora é um momento de acessibilidade e educação no país diferenciado de algum tempo atrás mas vivemos ainda resquício da falta da acessibilidade e educação portanto muitas pessoas ainda fazem coisas e fazem sem informação e uma das coisas da minha preocupação é quando o consumidor ele contrata esse tipo de serviço desse equipamento qual é a informação que é dada para esse consumidor muitas das vezes são consumidores com uma certa idade que não entendem muito muitas das vezes consumidores que não tem muito conhecimento da questão de quando apitar vai ser já está dizendo que o crédito está terminando qual é a informação que esses consumidores estão tendo lá na ponta a outra questão é a seguinte que foi o caso que o próprio Igor da Senacom colocou da questão da essencialidade hoje por exemplo a jurisprudência que diz que a geladeira é essencial e se der algum problema a troca tem que ser imediata porque reconhece que se uma pessoa que tem um tratamento de saúde tiver sua energia cortada pode até vir a óbito a energia como aqui disse o doutor Igor da essencialidade diferentemente de um pré-pago de um telefone pré-pago cortou mas ainda a pessoa ainda consegue fazer o contato nesse caso o cidadão mora lá no interior do meu estado da Bahia a sua energia é cortada de madrugada ele não tem aonde comprar essa energia porque é de madrugada o comércio fechado a loja que ele vai comprar tipo recarregar fechada e essa pessoa depende da energia para um tratamento de saúde como é que fica essa situação não somente isso mas por exemplo a distância de um cidadão que mora numa zona rural para a sede da cidade as vezes a gente tem uma estrada em condições de você chegar em 10 minutos no centro da cidade mas existem estradas que você leva 3, 4 horas para poder chegar isso é uma realidade no nordeste como é que fica essa situação dessas pessoas que lá estão uma outra questão existem determinados distritos do interior do estado das cidades que a energia elétrica chegou agora como fica isso já foi feito um planejamento para isso para que as pessoas tenham acesso a isso então essa é a nossa preocupação a questão da essencialidade se corta essa energia durante a madrugada lá no interior é uma preocupação muito grande até porque na maioria das vezes quem recorre a esse tipo de prestação de serviço pré-pago são as pessoas que menos condições têm então é evidente que as pessoas que moram nas cidades mais pobres as pessoas com menos condições é que certamente recorrerão a esse equipamento então como é que fica essa questão da essencialidade a NEL tem essa visão de que a energia para essas pessoas é essencial e se for cortada eu queria fazer uma outra pergunta direta ao Daniel Mendonça que já até mencionei aqui para aquelas comunidades onde a energia elétrica chegou agora irá demorar mais quantos anos para que eles tenham acesso a serviço a esse serviço esse estudo já foi feito gostaria de fazer essa pergunta a vocês o custo desse equipamento é embutido na prestação de serviço o consumidor paga por esse equipamento com quem fica esse custo em caso de desistência o consumidor paga alguma multa desistindo como em algumas situações eles serão obrigados àquele tempo de fidelidade que às vezes existem prestação de serviço que por conta do alto custo do emprego do equipamento as pessoas são obrigadas a serem fidelizadas por um determinado período e por fim volto a dizer qual tipo de informação que é dada ao consumidor quando ele adquire esse equipamento é claro até porque se não for claro aí você já fere o artigo 6 do código de defesa do consumidor são essas minhas perguntas e muito obrigado obrigado deputado Márcio Marinho vou passar primeiramente ao Hugo Lamim depois Daniel Mendonça e os outros convidados obrigado deputado de fato o senhor tem toda razão eu vou ser até ousado em dizer aqui que o serviço de energia elétrica é o mais essencial de todos até porque os outros sem energia elétrica não funcionam então essa questão do serviço essencial e da continuidade ela é fundamental a resolução ela traz alguns critérios para tentar minimizar esses problemas então antes primeiro o consumidor ele não é obrigado a ser faturado nessa modalidade é uma opção dele então esses casos mais extremos de um consumidor no meio rural que tem a dificuldade de se locomover 3, 4 horas para chegar no centro urbano eventualmente então essa é uma modalidade que não se aplicaria para ele então ele tem que ter isso em mente a resolução ela dispõe de um mecanismo que é chamado de crédito de emergência no exemplo que o senhor deu se o crédito acabou na madrugada ele pode então ligar para a distribuidora e pedir um crédito de emergência então cai naquela questão da avaliação do consumidor se ele não tiver acesso a telefonia não tiver acesso a nenhum outro meio de comunicação cai naquela questão então ele consumidor tem que avaliar melhor essa opção dele para migrar para essa modalidade ele estaria enquadrado mas a opção seria dele ele tem que ponderar essas eventuais dificuldades que ele tem ou por distância ou por telefone mas aí ele liga pede esse crédito é um crédito de 20 kWh que depende do consumo mais 2, 3 dias para ele continuar ainda com o fornecimento até ele ir lá e fazer uma nova compra de crédito essa é uma questão importante e a informação que é passada para o consumidor primeiro eu não tratei disso na minha apresentação mas o Igor comentou de fato tem que ser feita ainda uma etapa de propaganda divulgação antes dele ter essa decisão então isso cabe a ANEL cabe a BRAD cabe as distribuidoras isso tem que ser feito e a partir do momento que ele decidiu optou e ele tem lá o medidor tem que ter um dispositivo que mostre claramente para o consumidor qual é o crédito em kWh a quantidade de energia que ele tem remanescente mais do que isso quando esse montante esse crédito estiver acabando tem que ter um sinal sonoro e visual no medidor então vai ter um bip vai ter uma luzinha piscando vai ter alguma interface para indicar isso para ele de antemão ele já vê que o fim do crédito está próximo e daí se eventualmente acabar tem essa figura do crédito de emergência que eu mencionei que ele pode pedir mas de fato o senhor tem razão quanto a ser o serviço essencial e isso tem que ser uma preocupação do regulador e das distribuidoras como eu disse na minha apresentação não é interesse de ninguém fazer o corte não é interesse do consumidor ser cortado ficar inadimplente ficar sem energia não é interesse da distribuidora a rigor ela preza pelo consumidor ter o serviço de qualidade atendido e que pague a sua fatura que tenha a contraprestação para isso então esse de fato realmente é um ponto importante questão do custo medidor que o senhor colocou também o consumidor que optar ele não tem que pagar para ser faturado nessa modalidade esse medidor que a distribuidora vai comprar ele é um ativo qualquer como ela compra um cabo como ela compra um poste como ela compra um transformador e entra depois no que a gente chama de base de remuneração então o consumidor que teve essa opção é gratuito para ele e se ele decidir voltar a questão que o senhor comentou se tem multa qual é a desistência se tem uma carência ou não o que a reglamentação traz é o seguinte ele pode voltar é uma decisão dele também mas aí a distribuidora tem um prazo de até 30 dias para poder efetuar essa mudança para o faturamento convencional é o ajuste na tarifação talvez no medidor no sistema comercial dela para ajustar isso eu não vejo nem como um prazo de carência ou amarrar o consumidor é mais um prazo para a distribuidora também ter o tempo dela para se organizar e fazer isso novamente para evitar problema e não fazer isso de qualquer forma bom acho que do ponto de vista da ANEL pelo que eu notei aqui esses eram os pontos obrigado Daniel Mendonça ok obrigado deputado bom o Hugo cobriu grande parte dos pontos eu só tinha feito um adendo aqui a comentar que seria justamente na linha do corte obviamente não é interesse da distribuidora acabando o crédito do consumidor que seja feito o corte como foi colocado aqui na apresentação do doutor Hugo as distribuidoras tem diversas opções além do sinal sonoro e etc de comunicar ao consumidor que o crédito dele está em fase de esgotamento seja via uma mensagem de celular e aí pode entrar na questão se ele não tiver um celular enfim existem outros outros instrumentos vai mandar um e-mail vai mandar um algum tipo de comunicação ao consumidor dizendo que aquele crédito dele está chegando ao fim tem o crédito emergencial né e e a partir daí uma vez comunicado ele terá o tempo hábil para fazer a recarga a recompra desse crédito aí desse recrédito aí de energia a questão do custo do equipamento também o Hugo já já mencionou né ele ele entra como um ativo das empresas e passa a fazer parte da base de remuneração né e depois isso no processo de revisões tarifárias que a Anel a Anel faz ano a ano ele é enquadrado dentro do custo de cada distribuidora uma pergunta que o senhor colocou aqui também foi a questão das comunidades de energia elétrica nas comunidades onde a energia elétrica chegou recentemente né acho que dentro da linha da universalização do serviço né eu entendo que o serviço tem que ser oferecido para todo mundo né a gente viu aqui no próprio vídeo que foi demonstrado nas comunidades ribeirinhas lá do Amazonas então obviamente onde onde o serviço está universalizado onde o serviço está universalizado é essa opção ao consumidor do pré-pagamento teria que ser colocado à disposição do consumidor o doutor Anel é bom seria que todo mundo tivesse telefone e tivesse internet né não é verdade o senhor falou aqui que poderia chegar pelo telefone um comunicado pela internet né isso aí a gente quer que um dia isso aconteça né mas é verdade é que as pessoas têm essa dificuldade até por questões financeiras condições financeiras mas eu acho que dada a importância que eu acho muito positivo você ter o controle do seu gasto isso é muito positivo né mas a nossa preocupação é justamente no meio disso é a informação eu acho que todas as pessoas que assistem televisão que ouvem rádio tem pouca informação a respeito desse sistema né eu acho que aí é um erro da a brade da anel de não fazer com que essa informação chegue bem claro aos consumidores essa é a uma das preocupações né porque todos nós aqui que militamos na comissão de defesa do consumidor querendo ou não temos como bandeira a defesa do consumidor e é evidente que quando a gente está conversando ou nos debruçamos sobre algumas questões que tem um impacto com o consumidor a gente percebe justamente que boa parte desses problemas eles se resolveriam se as pessoas tivessem informação quem tem informação quando se tem informação os problemas são mais fáceis de serem resolvidos então eu acho que a informação ainda é um fator preponderante para evitar vários problemas futuros me permite só um adendo deputado o senhor está coberto de razão e faço aqui um comentário que fica aí para reflexão recentemente foi implantado aí a questão das bandeiras tarifárias sobre as contas de energia elétrica para transmitir ao consumidor o custo real da geração de energia e foi feita uma campanha massiva em parceria com o Anel as distribuidoras fizeram uma campanha de comunicação justamente com o objetivo de levar ao consumidor essa informação e o conhecimento de que olha o país atravessa regimes hidrológicos adversos e o custo da geração está mais caro por isso a bandeira que nós estamos recebendo a conta de energia estamos recebendo a conta com a bandeira vermelha dentro dessa linha e extrapolando talvez para o avanço da questão do pré-pagamento a gente possa Anel e Abrad coordenar dentro do programa de eficiência energética uma campanha de comunicação massiva televisão rádio enfim todos os meios que a gente foi utilizamos para a questão das bandeiras tarifárias para também trazer o conhecimento ao consumidor dessa possibilidade de faturamento só a última pergunta a pessoa quando adquire o equipamento ela fica com algum folder em casa ou em cart alguma coisa algum tipo de documento com os pontos como usar as informações um manual as informações obrigado algum manual como usar dessas informações quando apitar essa luz porque possa ser que a pessoa fale assim ó não apitou é na verdade assim o o equipamento na verdade ele vai ser um ativo da distribuidora né da empresa então a empresa ao ir a casa do consumidor instalar ela vai obviamente ensinar o modo de funcionamento repassar o o o eletricista que vai ligar o equipamento lá vai passar essas informações lá ao usuário né obrigado só um comentário do senhor Hugo já passa a palavra ao deputado Volney Queiroz a regulamentação deputada ela traz também um modelo de contrato de adesão que tem algumas informações e mostra lá para o consumidor os direitos e deveres dele então tem isso no formato e letra legível tem isso no formato de contrato de adesão mas não é necessariamente um manual como o senhor colocou mas até um ponto positivo aí para ser analisado e implantado obrigado desculpa a brincadeira porque às vezes determinados contratos chegam com determinar o tamanho da fonte das letras né quase que imperceptível tem que usar lupa para poder enxergar imagina um camarada com problema de miopia astigmatismo ler um negócio daquele ali é complicado acabar a energia elétrica fica pior ainda e ainda se acabar a energia elétrica não dá para ler obrigado deputado bom dia presidente boa tarde presidente elei correia os expositores eu sinto muitíssimo ter chegado aqui mais cedo estar na comissão de condição de justiça aos que não conhecem aqui o andamento aqui da casa no dia de quarta-feira aqui é uma comissão funciona junto da outra então eu mas já me senti contemplado aqui com os questionamentos do deputado Márcio Marinho que ele já aqui tirou boa parte das minhas dúvidas mas o que eu queria perguntar é o seguinte pelo que nós conhecemos o grosso do consumo nas cidades se dá nas indústrias no comércio e nos órgãos públicos então isso tem essa modalidade de sistema de energia elétrica pré-paga ela tem entrada nesses segmentos por exemplo a minha base eleitoral principal sou de Pernambuco minha base principal é Caruaru estado do Agreste então lá a prefeitura paga cerca de entre 800 e 1 milhão de reais de energia elétrica mensalmente então há um tipo de compra por parte dos órgãos públicos porque isso poderia beneficiar diretamente a sociedade quando a gente conseguisse reduzir o gasto com a energia elétrica porque a administração dos parques hoje está passando para os municípios e a avaliação e a avaliação desses parques ela é feita por por amostragem ela não é uma coisa direta não é um consumo direto que é medido no município você tem aquele parque é feito um levantamento daquele parque e a prefeitura então paga pelo consumo daquele parque inteiro mensalmente então há um tipo de possibilidade de se ter essa compra dessa energia pré-paga por conta dos órgãos públicos essa é a primeira pergunta a segunda por parte da indústria pesada ela pode realmente comprar esse produto o comércio pode comprar também esse produto então essas são as primeiras perguntas depois o seguinte com relação ao que disse o deputado Chico Lopes hoje a gente tem pouca confiança no processo o consumidor ele tem pouca confiança no processo no gasto se realmente ele gastou aquilo ele não consegue acompanhar como foi que ele se debitou daquele valor que é cobrado na sua conta e eu queria saber de que forma esse tipo de energia pré-paga dá mais segurança ao consumidor é alguma coisa concreta da forma que ele possa realmente ter mais segurança do que ele gastou do que ele vai do que ele comprou no consumo daquilo que ele comprou e se há uma garantia maior de que o medidor tem uma um tipo de de relação de confiabilidade maior com o consumidor quer dizer aquele medidor que ele vai estar subordinado a ele ele vai ter algum tipo de de consumo de acompanhamento passo a passo porque é uma coisa quando é uma energia pré-paga muda o tipo de relação que a pessoa tem com aquele medidor ele passa a ter uma relação de intimidade maior porque ele vai ter ele vai ter um consumo direto ali ele sabe que aquilo quando acabar vai cessar o fornecimento ele vai ter que estar de olho vai ter que saber se o sinal está perto de ser acionado para ele poder recarregar então são coisas que eu acho importantes serem esclarecidas e o que mais me preocupa é se há uma um estudo por parte principalmente da ANEL do impacto no consumo de baixa renda há realmente um impacto já foi feito um estudo sobre isso quanto o consumidor pagará percentualmente a menos se ele aderir a energia pré-paga muito obrigado passo a palavra ao Lamin bom obrigado pelas questões o primeiro ponto sobre abrangência a quem se aplica essa modalidade de pré-pagamento o regulamento traz hoje que é para consumidores do grupo B baixa atenção o que isso significa são consumidores de pequeno porte entre eles então os residenciais o comércio o comércio a grande maioria está enquadrada nesse grupo B baixa atenção e pequenas indústrias então novamente vinculada a essa questão de fornecimento do grupo B então grandes indústrias do grupo A que estão em alta atenção a modalidade não se aplica o regulamento hoje estabelece dessa forma e a questão dos prédios públicos sim se aplica a eles a maioria dos casos também eles estão no grupo B então a questão da abrangência bom a questão da confiança e do acompanhamento um dos motivadores desse tipo de modalidade de pré-pagamento é justamente propiciar ao consumidor que ele tenha esse acompanhamento mais direto e mais diário então o medidor ele tem mecanismos eu falei muito dos mecanismos para avisar quando está acabando a energia aquele sinal sonoro visual mas também ele tem que trazer um display e mostrar quanto é que tem de crédito isso ele pode fazer esse acompanhamento no horário que ele quiser e isso tem se mostrado positivo nessas entrevistas nesses resultados fora do Brasil e daí a questão da confiabilidade do medidor que o senhor colocou depois até o doutor Luiz Carlos pode me complementar aqui mas hoje a tecnologia disponível já permite um equipamento com confiança e que seja robusto e por isso precisa ter aquele processo de aprovação metrológica lá no Inmetro que o doutor Luiz Carlos comentou a questão da redução do consumo dos valores que ele paga esse também é um outro resultado positivo da implantação dessa modalidade eu tinha essa informação na minha apresentação mas eu deixei num slide oculto eu quero ver se eu encontro aqui redução de consumo entre 10 e 35% e isso é um dos pontos verificados nessas experiências internacionais quer comentar Luiz Carlos rapidamente só a questão da confiabilidade até pegando aquela reportagem lá no início que fala do prazo inclusive um dos problemas que a gente é questionado no Inmetro com relação a prazo e esse prazo um pouco longo ocorre exatamente pelo rigor do Inmetro na questão que o instrumento tem que estar ok em 90% dos casos o fabricante entra com o processo a gente avalia e ele é reprovado quer dizer o primeiro momento em outros medidores com tecnologia mais moderna o índice de reprovação dele no processo é muito grande quer dizer o fabricante tem um projeto ele submete o Inmetro a gente reprova e aí ele vai melhorar o projeto dele e aí vai realmente quer dizer nosso vigor vai levar leva a essa confiabilidade maior no medidor essa que é a ideia muito bem eu acredito que a comissão de defesa do consumidor cumpre o seu papel de trazer à tona aqui mais esse novo modelo de serviço e acredito que essa é a primeira etapa a segunda etapa será vai gerar mais dúvidas que é natural e acredito que seria interessante como o próprio Igor falou em relação ao trazer o representante do consumidor efetivo mesmo porque pode ser um novo modelo então o grau de satisfação é muito alto mesmo porque nunca chegou energia elétrica naquela localidade mas eu deixo para uma segunda etapa eu gostaria de agradecer o Daniel Mendoza da Brad o Hugo Lamim da Anel o Igor Brito da Senacom e o Luiz Carlos dos Santos do Inmetro está encerrada a audiência pública muito obrigado pela presença de todos e o Luiz Carlos dos Santos e o Luiz Carlos dos Santos e o Luiz Carlos dos Santos